Estou Paulo Branco, médico-proptologista, eu e meu grande amigo Tony, que me acompanha nas consultas LGBT, clínicas há 25 anos, e sempre falo dos casos que eu atendi aqui na Frecaneca, eu atendi um paciente também com verrugas de HPV, mas na pele perenal. E o médico já vem tratando há oito meses o paciente dessas verrugas, que está desesperado para retornar à vida sexual dele, mas as verrugas não deixam, toma toda a pele perenal, chama de lesão e asa de morcego, é como se o ânus fosse a parte central e as asas representadas por verrugas de HPV, que habitam toda a pele perenal. Chegou desesperado aqui no consultório, reclamando muito que a vida sexual dele está comprometida, e está comprometida mesmo, porque se trata de uma infecção sexualmente transmissível, e ele ainda está tratando com pomadinha, numa sofrência, coitada, danada, calma, fica tranquilo, só que eu preciso fazer anestesia local, de preferência com sedação, para limpar, tirar todas essas verrugas da pele perenal, com laser, anestesia local, mas aí eu prefiro com sedação esses casos, que é mais confortável para o paciente e para o médico, às vezes é menor, dá para fazer com local, mas quando é muito grande, eu prefiro fazer sobre sedação em ambiente cirúrgico, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, Proctologista do Topolo Branco, chegue a atualização para receber os novos vídeos, vai no meu site Atlas, muitas, muitas fotos, hein? Mais de mil fotos para você ver, é o único site Atlas do mundo de Proctologia, www.topolobranco.com.br, redes sociais Facebook, arroba Proctologista, 15 fanpages, e no Instagram, arroba Procto.lgbt. Vamos ter mais empatia com os gays, paciência, a região anal dele é uma região erógena, é uma região sexual, né Tony? O Tony é um cara super bacana, super compreensível, me acompanha nessas jornadas com pacientes LGBT, tá bom? Tony, tá de olho em você, sexo com camisinha, tá bom? Um abraço.